Olá, como estão? Oi, como vai vocês? Feliz Natal para todos os Pampers do Brasil! Com muito carinho e muito amor da sua amiga Coral. Eu quero parabenizar todas as pessoas, em especial o meu amigo secreto. Eu vou passar o vídeo do Dançando Pamp, da música que você pediu. Mas só ter paciência, estou pós-plantão, por gentileza. Mas obrigada a todos pela paciência, pelo acolhimento de todas as pessoas brasileiras comigo, na comunidade do Pamp. E eu quero desejar para todos um Feliz Natal e tudo de bom para vocês. Que não falte saúde, bênçãos, alegrias. E sobretudo, Deus, porque onde está Deus não falta nada. Feliz Natal e um beijão para todos! Obrigada, tchau, tchau!